Eu penso em riqueza o tempo todo, por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo a oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso, eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso, eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso, eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso, eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso, eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso, eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso, eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso, eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso, eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso, eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso, eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso, eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso, eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso, eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio tudo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso, eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso, eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso, eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso, eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso, eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso, eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso, eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso, eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso, eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso, eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso, eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso, eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso, eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso, eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso, eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo a oportunidade de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso, eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso, eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso, eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso, eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio tudo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso, eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso, eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso, eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso, eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque, hoje em dia, qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que, hoje, eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso, eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso, eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso, eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz, cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso, eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso, eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso, eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso, eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso, eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso, eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso, eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso, eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso, eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso, eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso, eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso, eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso, eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso, eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso, eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso, eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu faço tudo o que é preciso para ganhar muito dinheiro. Eu tenho hábitos de uma pessoa milionária. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho um mindset de pessoa rica. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. É tão bom não dever nada para ninguém. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu escolho os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza e prosperidade. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Tudo o que eu quero, eu compro. Eu só tenho pensamentos de abundância. Eu nunca deixo nada para depois. Por isso eu atraio todo esse dinheiro todos os dias. Pensamentos de gratidão pela riqueza atraem riqueza. Eu sou grato por saber disso. Agora eu percebo como os meus pensamentos controlam o que vem para a minha vida. Eu sempre tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Eu só penso em dinheiro o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho o poder de atrair dinheiro simplesmente agradecendo pelo dinheiro que eu tenho. Eu vejo oportunidades de ganhar dinheiro em todos os lugares. Eu controlo a minha vida com os meus pensamentos. Por isso eu atraio dinheiro tão facilmente para a minha vida. Eu penso em riqueza o tempo todo. Por isso eu atraio tanto dinheiro. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso eu só tenho pensamentos de riqueza. Os meus pensamentos atraem todo esse dinheiro que vem para mim todos os dias. Eu sou uma pessoa boa. Por isso eu ganho tanto dinheiro assim. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos de riqueza e de prosperidade toda hora. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu sou rico porque é fácil ganhar dinheiro. Eu sou rico porque hoje em dia qualquer um ganha milhões facilmente. Eu tenho tantas fontes de renda que hoje eu posso só aproveitar a vida. Tudo o que eu faço me traz mais dinheiro. Eu aceito ter todo esse dinheiro. Eu só tenho pensamentos de riqueza. Eu estou sempre pensando na vida boa que eu tenho. Eu atraio riqueza com os meus pensamentos. Eu escolho ter uma vida feliz cheia de riqueza e prosperidade. Eu sou um brinco. Eu sou um brinco. Legenda Adriana Zanotto